Olá, você que se liga na tela da TV Câmara, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. O assunto por aqui é eleições 2016. A gente segue com a nossa série de entrevistas com os candidatos eleitos para o cargo de vereador aqui do município de Jaú. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o vereador eleito pelo PDT José Carlos Borco. Borgo, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Imagina, estou à disposição. Muito bem, José Carlos Borco tem 63 anos, foi eleito com 1.313 votos. Essa foi a oitava corrida eleitoral que você participou, né, Borgo? Qual avaliação que você faz da sua campanha? Olha, eu particularmente achei muito interessante a minha reeleição, vamos dizer assim, porque eu participei já da oitava eleição, fui eleito todas. A sétima eu fiz mais de 1.500 votos, eu fiz na sétima, fui eleito, não pude ser diplomado por até uma questão jurídica com o próprio Tribunal de Contas e fiquei fora por oito anos. E voltei agora e para mim, quer dizer, foi um pouco surpresa eu ter me reelegido, até porque eu continuei fazendo o trabalho político, continuei visitando os bairros, continuei visitando os amigos, continuei participando da vida pública da nossa cidade. Fui secretário, fui gerente de agricultura e secretário de agricultura, até no período para que eu pudesse me afastar da secretaria para poder concorrer à reeleição. Então, eu estou acostumado, vamos dizer, com a eleição. Eu acho, na minha avaliação, essa eleição de agora foi diferente das outras, mas foi tão difícil quanto as outras, né, porque a eleição realmente é complicada. São muitos candidatos, muita gente conhecida, as pessoas, às vezes, que a gente tem contato mais próximo ou sai alguma pessoa da família candidata, então você perde aquele número de votos que poderia ter vindo para você. Mas eu achei, para mim, na minha avaliação, eu achei que eu faria em torno aí de uns 800 votos e eu conseguiria chegar. Mais do que isso, foi o trabalho que nós fizemos nesses anos todos que eu fiquei na secretaria e fiquei fora também da vereança, né. Bom, os outros vereadores eleitos e reeleitos que passaram por aqui, relataram a dificuldade muito por conta do cenário nacional, o cenário político que o país está vivendo na hora de pedir o voto ali, porta a porta. Você também sentiu essa dificuldade? Você concorda com essa avaliação? Olha, eu acho que a nível nacional, o pessoal, a população, não só do Ijaú, como do Brasil todo, está muito decepcionado com os políticos. E tem razão, porque cada vez que você abre um jornal ou você liga o rádio ou a televisão, só fala em bandalheira, roubo, desvio de dinheiro, enfim. Então o pessoal está meio cansado dos políticos. E a nível municipal, a gente percebia também que nessas visitas que a gente faz aí durante a campanha, o pessoal, os vereadores da nossa cidade, estavam assim meio desacreditados. A gente conversava com as pessoas e era nítido eles dizerem, não, precisa mudar, precisa tirar esse pessoal que está aí. O que eu acho, na minha avaliação, é que a Câmara de Ijaú, nesse último mandato que está terminando agora, ela deixou um pouco a desejar pela própria desvalorização do poder legislativo. Eles não souberam valorizar o poder legislativo. Porque quer queira, quer. Não, o poder legislativo tem que trabalhar junto com o poder executivo, tem que caminhar junto no desenvolvimento da cidade. Fiscalizando, participando de tudo aquilo que vem para cá, que o prefeito pede a aprovação do projeto, participando mais próximo, conversando, discutindo e informando a população. E defendendo os interesses da população. Por quê? Nós fomos eleitos pela população. Então nós temos que defender os interesses da população. Visitar os bairros, sair para os bairros, conversar com as pessoas, atender as pessoas. Eu sempre defendi que o vereador tem que ficar aqui o dia todo. Eu sempre defendi. Sempre. Desde o meu primeiro mandato. Meu pai dizia para mim, você pegou esse compromisso, cumpra ele bem. Fique lá. Atenda as pessoas. Então eu sempre fui dessa opinião, de que tem que estar aqui. E tem que trabalhar junto. Tem questões importantíssimas para a nossa cidade, que foram deixadas de lado. O pessoal não se preocupou com isso. Se preocupou às vezes com questões polêmicas, que não viram coisas importantes para a nossa cidade. E coisas importantes que deveriam ter visto, não viram. Por isso que a população atenta, chegou na hora de votar, deu um basta, troca. Nós vamos ter agora, por exemplo, nove vereadores, que trocaram-se dez, nove não se reelegeram, um não participou. Nós vamos ter, junto comigo, dez vereadores aí para trabalhar. Daqui quatro anos, a própria população vai fazer novamente essa avaliação. Com certeza, aqueles que participarem, que trabalharem, que mostrarem a cara, a chance de se reeleger é grande. Agora, aqueles que se omitirem e ficam meio, não muito preocupados no dia a dia, não atender muita gente, vai ter dificuldade. Porque hoje o pessoal está mais politizado, hoje a população está mais atenta, internet, facebook, essas coisas todas, correm muito rápido. Então, as pessoas vão ficar atentas. Por isso que eu acho que o legislativo tem que se valorizar, precisa se valorizar. E tem que trabalhar junto com o executivo, em função do desenvolvimento da cidade. Bom, você mesmo, não estando como vereador, né, nesses últimos anos, você não ficou fora da vida pública aqui da cidade. Nos últimos anos, você estava atuando na Secretaria de Agricultura. Isso. Você acha que isso colaborou também para que você obtivesse essa votação nas urnas? Olha, ajudou bastante a Secretaria de Agricultura, os contatos que nós fizemos com as pessoas que precisavam dos serviços que a Secretaria de Agricultura faz. Então, todas as vezes que as pessoas procuravam a Secretaria, eu ia pessoalmente, quer dizer, não todas, mas 90%, eu ia pessoalmente. Eu conversava com as pessoas e mostrava para eles a importância de que eles vêm para a Secretaria reivindicar aquilo que é um direito deles. Eles têm que vir, têm que entrar em contato com o secretário para que a gente venha depois falar com o prefeito e que aquele problema que ele está trazendo para a gente tem que ser solucionado. Só para você ter uma ideia, por exemplo, na questão de conservação de estradas, por exemplo, eu conversei com bastante sitiantes, bastante proprietários de sítios pequenos, por exemplo, por incrível que pareça, as coisas que eles pediam para a gente, sabe o que era? A conservação da estrada só. Eles diziam para mim, Borgo, a gente não quer nada, não queremos nada de prefeitura, a única coisa que a gente quer é a conservação da estrada, para que a gente possa sair daqui quando precisar e voltar para casa quando precisar. São pequenas coisas que foram deixando com o tempo, foi deixando um pouco de lado, aquelas coisas. Então, no trabalho que eu fiz na Secretaria, me ajudou bastante politicamente. Por quê? Porque eu fui atrás, fui daquelas reivindicações que eles faziam para mim, fui atrás, conversei, tentamos fazer. Muita coisa a gente fez e algumas coisas não deu para ser feita. Mas nós fizemos muito mais do que menos. Isso me ajudou politicamente e me ajudou. Bom, seu mandato já se inicia o ano que vem, a gente sabe que o vereador já começa, às vezes o vereador eleito, começa a trabalhar até mesmo antes disso, né? Quais serão as suas principais bandeiras para o início de mandato? Olha, eu sou um vereador que não tem uma bandeira fixa na educação, na saúde. A saúde é uma coisa interessante, muito importante para a nossa cidade e a educação também. Mas eu pretendo trabalhar, por exemplo, em todas as áreas, todos os projetos que vierem para cá, para ser discutido e analisado e ser votado, a gente precisa estar participando, ver, saber para o que é. Então, se for uma área, por exemplo, que não seja saúde, educação, enfim, esporte, que eu acho muito importante, outra área, a gente vai estar atuando também. As reivindicações que chegarem até a mim, por exemplo, independente de que área seja, seja, nós temos que tomar providência, nós temos que dar atenção e levar ao executivo o pedido que está sendo feito. Agora, não tem uma área específica. Eu gostaria de trabalhar com a educação, com a saúde e o esporte. Eu acho interessante esses três segmentos trabalharem juntos. Porque não adianta, veja bem, não adianta você... Um complemento o outro. Um complemento o outro. Não adianta você fazer uma clínica para recuperação de drogados. Eu acho que se você botar educação para as crianças e botar esporte para elas, não dá tempo dela pensar em sair, sabe, do esporte e da educação. A saúde também, é lógico, nós estávamos conversando nesse período agora, essa semana, inclusive com algumas pessoas ligadas à área da saúde. Por exemplo, a informatização da Secretaria da Saúde. É lei, o Ministério Público está cobrando, aquelas coisas todas. Mas precisa, tem gente pegando muito remédio. Isso, por exemplo, deve ser algo que você vai lutar já logo no início do mandato? Com certeza, nós já vamos começar a trabalhar junto com o Executivo, começar, veja bem, não é cobrança, não é crítica, mas é sentar e dizer, olha, precisamos tomar de tudo. Porque, veja bem, se a gente conseguir informatizar a Secretaria da Saúde, por exemplo, no quesito remédios, vai sobrar dinheiro para comprar outros tipos de remédio. Porque, veja bem, eu não sei se é do brasileiro ou se é do ser humano. Se você ouvir falar, olha, talvez está faltando um remédio na Secretaria, o pessoal corre lá, todo mundo e pega aquele que ele usa. Porque se faltar o meu, então já tem estocado. Então, isso aí é um gasto muito grande que o Poder Executivo tem. E, por outro lado, o pessoal que leva o remédio para casa não toma. Deixa lá na gaveta, daqui a pouco venceu, joga fora. Então, sabe, nessas questões, eu acho que se a gente começar a fazer um trabalho nesse sentido, divulgar na imprensa, orientar o consumidor, que é a pessoa que precisa do remédio, e fazer com que ele entenda que ele vai lá e pega aquilo que ele precisa tomar, e se ele precisar mais, ele volta, é melhor do que levar 3, 4 vidros para casa, ou 3, 4 caixinhos de comprimido, chegar lá, guardar na gaveta e jogar fora. Esse dinheiro que está sendo desperdiçado, com certeza, o Poder Executivo, ele vai comprar outros tipos de medicamento. Então, sabe, essas áreas, você me perguntou em qual área eu atuaria, eu acho que de uma maneira geral em todas, entendeu? Bom, você já mostrou aí ao longo dessa entrevista que pretende ter aquele perfil de vereador que vai marcar um horário, vai ficar aqui na Câmara, pretende ir nos bairros, né? Com certeza. Agora, o que a população pode esperar do vereador Bogo em relação ao posicionamento político dentro da Câmara? Você foi eleito pela situação, como é que deve ser o seu posicionamento? É, eu tive, né, nesse período aí, nesses 4 anos do prefeito Rafael, eu tive uma participação na administração dele, como eu já falei, fui gerente de agricultura e secretário. Então, eu não posso chegar aqui na Câmara agora, fazer o papel de oposição e criticar. Eu tenho que ajudá-lo a solucionar problemas. Então, veja bem, eu também penso assim, olha, para o ano que vem, por exemplo, nós temos que pensar um pouquinho mais no ser humano. Veja bem, não que a gente não vai fazer obras, mas antes de fazer uma obra, vamos pensar um pouco no ser humano. No quê, por exemplo? Nessas andanças que eu tive aí, eu vi muita gente precisando de remédio. Eu vi muita gente pedindo fralda, pessoal de idoso, de cama, sabe? Você pode colocar lá uma fralda de pano, mas de repente a família trabalha, não tem condições de ficar chegando ali, lavando a fralda. Enfim, pessoas, por incrível que pareça, eu vi pessoas não tendo comida, precisando de comida. Crianças, pessoas de idade, gente pobre. Então, eu acho que não está na hora, nesse próximo ano, nós estamos em um país, nós estamos em crise no nosso país. As pessoas não estão percebendo que nós estamos passando uma situação delicada financeiramente no nosso país. Então, é hora de olhar um pouquinho mais para o ser humano. Tem algumas obras que têm que ser feitas, mas tem algumas obras que poderia esperar para daqui para 2018, por exemplo. Vamos olhar um pouquinho mais o ser humano. Então, veja bem, eu voltando a falar se eu sou de situação ou de oposição. Eu sou de diálogo, eu sou de conversar. Não é difícil de me convencer a fazer alguma coisa. Mas, para mim, fazer alguma coisa, eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo, estar ajudando pelo menos uma parcela da população, de preferência a maioria. Eu não posso votar uma coisa simplesmente do que o prefeito pediu para votar. Sou amigo dele, respeito ele, mas não posso. Não, vou votar a favor do que ele pediu. Eu vou votar a favor ou contra, consciente daquilo que eu estou fazendo. E ouvir as pessoas. Eu aproveito a oportunidade, inclusive, para pedir para as pessoas, para que não se distancie da gente. Que venha até a Câmara, que ligue para mim, converse. Não é para vir pedir coisas, não. Sugestões, ideias. Vai ter um projeto na Câmara, liga. Ô, Borgó, está caindo um projeto aí. Projeto com regime de urgência. Se for convênios para trazer benefícios para a cidade, eu voto na hora. Na hora eu voto. Agora, se for projetos polêmicos, não vou votar na hora. Vamos discutir. As pessoas que, porventura, se interessar, quiser ligar, conversar, vamos conversar. Vamos ouvir a sociedade. Até porque eu represento a sociedade. Sim. Então, eu preciso votar aquilo que a pessoa me orienta. Não aquilo que, de repente, o Poder Executivo queira. Ou algum vereador vem dizer para mim, olha, esse projeto é meu, você vota a favor porque eu sou o autor. Não. Vou votar a favor. Mas eu quero ver o que é primeiro. Sim, de fato, é isso que a população espera. Lógico, eu gostaria muito para não chegar daqui a quatro anos, porque também tem um certo comodismo por parte da população, de algumas pessoas. E fala assim, ah, você sumiu, você não veio aqui, ou você isso, você aquilo. A gente, no cargo de vereador, a gente é muito solicitado. As pessoas procuram, muita gente procura a gente. Então, às vezes, não dá tempo de ir em um lugar. Agora, aqueles que querem conversar, liga. Eu vou, faço questão de ir, atendo as pessoas aqui, gosto de ouvir o que as pessoas têm para falar. Porque, independente do número de pessoas que falam, sempre tem uma ou duas pessoas que falam coisas importantes, interessantes. Então, é sempre bom ouvir as pessoas. É, e as ferramentas para a fiscalização do Legislativo também cresceram ao longo do tempo. Bastante. A TV Câmara é um exemplo disso. A gente mostra o dia a dia do vereador, o dia a dia da Câmara Municipal. Bom, para a gente encerrar, que o nosso tempo já foi, o seu nome foi ventilado para a presidência aqui do Legislativo, para a próxima legislatura. Qual o seu posicionamento, sua opinião em relação a isso? Olha, eu, primeiramente, agradecer a todos aqueles que votaram em mim, aqueles que não puderam votar também, os amigos. Enfim, agradecer a toda a população, dizer que estou aqui à disposição de todos. Sou vereador da cidade, não de grupo. Agora, em relação à presidência da Câmara, é uma coisa que a gente não sentou para conversar ainda. Se acharem, se os vereadores, que quem vota são os vereadores, os 16 vereadores que votam, acharem que eu devo ser o presidente da Câmara, com certeza, seria o presidente da Câmara. Se acharem que deve ser outro candidato, não tem problema nenhum. Não faço questão, não, eu sou, eu quero ser. Eu acho até que, pela minha experiência, poderia ser o presidente da Câmara. Mas, se tiver algum outro candidato aí, que de repente tiver o número suficiente para ser eleito, posso votar a favor, não posso votar contra a presença dele na presidência da Câmara. Mas, até agora, não tenho definido nada a respeito da Câmara, se eu gostaria de ser ou não. É questão de conversar com o nosso grupo, o grupo que foi eleito aí da base do prefeito. A gente vai conversar e também ouvir a oposição, que é importante. Eu acho que é interessante a oposição, vamos dizer, participar dessa conversa, porque a presidência é do Legislativo e não do Executivo. Mas, por hora, estamos aí, aguardando. Muito bem. Bogo, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco e também te desejar sucesso nesta trajetória, viu? Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, a gente vai estar sempre à disposição. Todas as vezes que precisar conversar com a gente, é só me ligar que a gente participa aqui. Muito obrigado e muito obrigado a todos. Nós recebemos hoje aqui o vereador eleito pelo PDT, José Carlos Bogo. Eu agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri